Música É uma alegria estar aqui hoje para comemorar mais uma posse da doutora Heloisa que foi reconduzida em Chicago. Há esta associação que é muito querida por todos nós. Estive aqui como presidente por duas ocasiões, na diretora administrativa e também no conselho. E a gente tem aqui mais que somar, somar esforços, como foi falado aqui pelos representantes da OAB, de Santos e também de São Paulo. Nós precisamos somar a força para que a Heloisa faça um excelente mandato. A Associação de Advogados é uma associação que já está com 73 anos e de grandes realizações. Então é muita honra de vir aqui encontrar o doutor Silvio Antunes, uma pessoa que fez muito pela associação. E esses jovens que hoje estão assumindo, que é importante renovar. E os jovens estão aqui aceitando o convite e participando da Heloisa. Então parabéns ao Luís, uma profita com a gestão e que possamos ajudá-los. Eu, na Câmara Municipal de Santos e outros aqui que fazem da associação, muito querida. E é uma grande joia para todos nós de Santos. Bom, recebemos aqui para prestigiar esse evento, a posse da diretoria da associação, doutor Marcos da Costa, que veio a Santos. Doutor, fala um pouco a respeito aí do dia de hoje, da associação, dessa diretoria. O que a gente espera? Bom, é um dia de muita alegria. Primeiro, por voltar a Santos. Revei amigos, revei o Julião, nosso presidente aqui de Santos. Rodrigo Lira, que é o nosso diretor da Caixa. Os nossos conselheiros, os presidentes das subseções de toda a região. No evento extremamente festivo, que é a posse da nova diretoria da nossa associação, da advogada de Santos. Fundamental, estamos todos juntos. Nas diversas entidades que representam a advocacia. A OAB, as nossas associações. É isso que a advocacia espera de nós. E é através dessa união que nós temos a força necessária para cumprir a missão tão importante que o advogado assume dentro da sociedade. E o que a gente pode esperar aí nessa sua nova gestão? Qual que é o desafio a ser enfrentado? Bom, o desafio é todo dia. Nós vamos ter agora, daqui uma semana, daqui 10 dias, a chegada do novo Código de Processo Civil, que é um grande desafio. Nós temos mais de 100 milhões de processos no Brasil, 25 milhões em São Paulo. E é um código que se aplica a todos eles, não só a processos novos. O desafio de fazer frente ao processo digital. O desafio de servir à administração da justiça, numa justiça que vem encontrando tantas dificuldades para poder concretizar a sua missão. Mas, fundamentalmente, o desafio de atender a cidadania, que vê na advocacia a trincheira de defesa dos valores republicanos e democráticos. No momento que o Brasil tanto precisa de nós, nós estamos fortes, firmes para dar, mais uma vez, a contribuição ao nosso país. Em primeiro lugar, eu quero deixar os cumprimentos para a Heloísa, para toda a diretoria da Associação dos Advogados, que assume hoje. Para o meu querido Eric, caminhamos juntos na Associação há 13 anos, desde que eu estava aqui na Associação como presidente. Tenho um carinho muito especial pela Associação. E, agora, fazendo parte da Ordem, a gente teve a oportunidade de estar muito próximos, a juntar as duas entidades em prol dos advogados, com atividades culturais, com atividades sociais. E, de coração, eu quero desejar sucesso a todos eles. Gostaria de parabenizar a presidente eleita da Associação dos Advogados de Santos, a doutora Heloísa, o presidente do Conselho, o doutor Urcini, e dizer que a subseção de Praia Grande estará sempre de pé e a ordem da Associação, no auxílio da prestação dos serviços de em prol da classe, esses relevantes serviços que é prestado pela Associação, favorecendo o dia a dia do advogado santista e de toda a região da Baixada Santista. É importantíssima essa união entre as subseções da Baixada e a Associação dos Santos. Parabéns, doutora Heloísa, parabéns, doutor Urcini, pela posse de hoje, e espero que vocês tenham uma profícua gestão. Muito sucesso! É com grande satisfação que a gente recebe os nossos colegas advogados na nossa sede social, para mais uma solenidade de posse, e eu aproveito para desejar uma excelente gestão à Heloísa, que foi reconduzida ao cargo de presidente da diretoria, e que ela consiga fazer com que a nossa associação cresça cada dia a mais. Era isso que eu tenho que falar e desejar a ela. Muito obrigado! Bom, agora eu estou com a doutora Heloísa, que agora é mais dois anos exercendo a função de presidente da associação. E como é que é agora? Está continuando esse caminho? É uma honra, não é, ter sido escolhida pelos nossos colegas associados. É um grande prazer estar com todos novamente. Muitos membros da diretoria permaneceram. E temos tendo a participação agora feminina, mais uma diretora, a doutora Luciane, vem para os nossos quadros. Então a gente quer sempre desenvolver os trabalhos para os nossos associados, a gente quer fazer cursos, ampliar os convênios, queremos disponibilizar festas também, não é? Porque a gente não pode só trabalhar, a gente precisa de momentos de confraternização. Com certeza! E o incentivo também para as advogadas terem essa participação política aí na OAB, na associação, não é verdade? Isso mesmo! Temos que estar sempre participando de tudo, tudo, não é? A sociedade começa em casa, não é? A família, a mãe, gere tudo, faz tudo. Então é muito importante a nossa participação fora do lar. No lar é muito importante, mas fora é primordial. Já tivemos o elemento da Maria Lúcia, que já foi a nossa presidente, eu tive a honra agora de ser a segunda. Com certeza teremos outras, não é? A gente quer isso. Então a família está sempre presente também na associação. Então aproveitando, né, dia 20 de março, nós vamos ter a nossa festa da Páscoa. As famílias trazem os seus filhinhos, então nós participamos disso desde pequenas, como falou o doutor Julião, doutor Lira também. Porque todos nós crescemos aqui dentro. Então é muito importante a participação. E da mulher sempre. Então a associação vai continuar com as suas atividades, com as suas festas, cursos também, né? Agora vocês também estão investindo bastante em curos. Sim, os cursos são fundamentais. O dia a dia é uma loucura, você tem que se aprimorar. Então hoje em dia a facilidade de você assistir um curso telepresencial, ouvir a associação, é mais fácil do que você sentar no seu escritório, ficar lendo um livro. Então quando você participa, não é? De uma sala de aula, tudo fica muito mais interessante, mais emocionante, né? Você se envolve com o direito e está sempre aprendendo coisas novas. É muito importante. Boa gestão, então, e parabéns. Muito obrigada. Obrigada a todos. Desejo a minha diretoria, né? Muito sucesso. E nós estamos aqui para trabalhar para os nossos associados e para todos os colegas em geral. Venham nos conhecer.